Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo em que? Que eu fiz arte no cabelo, aquela arte que dá certo e a gente fica o que? Super feliz, gente, eu cortei meu cabelo, ele tava enorme já, está ainda, porque eu não mexi no comprimento Mas o meu cabelo, ele tava sentindo que ele tava sem corte, sabe? E eu queria fazer alguma coisa que desse aquele up e que eu desse mais movimento, mais volume pra ele Então eu mesma fui lá e o que? Cortei as minhas madeixas, isso mesmo Mas gravei tudo e eu vou mostrar aqui no canal pra vocês Eu sempre falo que eu fico com medo, desde quando eu fiz o Pig Shop, eu fico com medo de ir em salões, essas coisas, cortar o meu cabelo Porque eu tenho medo de cortarem muito, de tirarem o volume Então eu mesma prefiro ter os cuidados aqui em casa Gente, olha o tamanho desse cabelo Olha o tamanho desse cabelo Olha só, tá vindo na bunda E ele, gente, eu consegui dar muita camada pra ele Olha isso, eu tô com a espelha ali atrás, por isso que eu tô olhando Mas olha isso, olha o quanto eu consegui dar muito E aí eu jogo pro lado, ó, vocês conseguem ver as camadas aqui? Gente, eu tô apaixonada, de verdade Tô muito apaixonada E eu sei que vocês vão ficar curiosos, então pra vocês já não pularem essa parte do vídeo Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o processo desse corte Gente, olha o tamanho que tá esse cabelo primeiro Compartilhar com vocês Olha só Olha onde que tá Vocês tão conseguindo ver? Olha o tamanho da onde que tá o meu cabelo Tá enorme E eu tô sentindo que ele tá sem movimento E o que que eu vou fazer? Algumas camadas nele Gente, tá tendo um jogo hoje E vocês vão escutar fogos É... né? É... no vídeo, tá? Então, não me estranhe Então, gente, eu vou o quê? Eu deixei, ó Ele tá sem creme, tá sem nada E eu deixei ele até ficar mais sequinho, ó Pra não tirar muito, né? O que que eu vou fazer? Eu vou só dividir aqui ele No meio E bora lá Eu vi muita, muito, gente Eu falo pra vocês que, né? O YouTube é aquele lugar que a gente procura Pesquisa alguma coisa Quando a gente quer saber mais E, é, eu fui olhar o quê? Os cortes também, né? Falei, caraca Como que eu vou fazer? Porque eu tenho muito medo de ir no salão Sempre que eu vou no salão Eu não tenho sorte De achar um salão bom Pra falar pra realmente me ajudar Do quanto eu quero o meu cabelo Cuidar do meu cabelo E, na verdade, eu fico com um pouco medo Eu acho que, não sei se todo mundo é assim Eu que passei pela transição capilar Cortei, tipo, Joãozinho o meu cabelo Então, por hoje Ele está do tamanho que eu gosto, né? Que eu sempre sonhei Eu tenho muito medo de entregar na mão de qualquer pessoa Pra mexer no meu cabelo Então, bora lá Como vocês viram aí Hoje é o corte do meu cabelo Gente, eu acho que já tem mais De um ano e pouquinho Que eu não corto o meu cabelo E é só pra realmente dar Mais volume pra ele O que que eu vou fazer, ó Eu vou tirar Aqui Algum Nem sei se eu já estou fazendo certo aqui Ó Vou pegando algumas partes E eu vou amarrar aqui E aí eu vou ir cortando Mas aqui eu já posso pegar Acho que uma parte A chuchinha caindo Aqui eu acho que já posso pegar uma parte boa Pera aí, deixa eu só Ver aqui, ó Tchau 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 Pessoal Ficou assim, então Ele tá muito seco Eu vou finalizar E agora ele tá escuro Eu vou deixar Eu vou fazer uma Uma nutrição dele agora E eu vou deixar pra me hidratar Pra me finalizar ele amanhã Que aí amanhã vai tá claro E aí vocês conseguem ver também o resultado Aí eu continuo o vídeo Mas ó Ele seco Já dá pra perceber Tá vendo as camadas Não cortei muito Vou mostrar pra vocês O tanto que eu cortei Mas ó Tamanho que ele tá Bem grande Não tirei muito Só pra tentar dar um Mais volume Mais É Volume pra ele Ó Dá pra vocês verem E é isso pessoal Eu e os cuidados Eu mesma com o meu cabelo Então ó Esse foi o corte Gente Ele tá muito sequinho Eu prefiro cortar ele bem seco Assim Pra realmente saber O que eu tava cortando E aí eu mostro Finalizando pra vocês Verem Completo Completamente finalizado Como que ele vai ficar Tá bom? Vocês viram gente Todo esse processo aí Pra chegar nesse resultado Que eu tô assim Apaixonada Sério De verdade Eu tô numa fase Da minha vida Acho que Em uma das melhores fases E o meu cabelo Ele tá me acompanhando Exatamente nesse processo Da minha vida Onde eu tô me amando Muito Tô apaixonada Pelo meu cabelo Muito Gente Eu tô assim Muito feliz Realmente Muito Sabe É até difícil De falar O quanto Assim Sabe Mas em tudo Na minha vida E o meu cabelo Ele foi acompanhando Sabe Cada Cada fase E nessa fase Que eu tô Atualmente Assim Gente Sério Eu não consigo Descrever Mas o tanto Que eu amo E tô apaixonada Por ele E aquilo que eu falo Pra vocês É cuidado Tem que sempre Cuidado diariamente Eu sempre vou Intercalando os produtos Porque eu sempre falo Pra vocês Por isso que eu sempre Tem coisa nova Aqui no canal Sempre tem os produtos Eu tô atualizando Vocês do que eu tô usando Do que eu tô gostando Por quê? Porque eu não fico Sempre usando os mesmos produtos Porque eu falo Pra vocês Pelo menos pra mim Tá pessoal Eu sempre falo O meu cabelo Se eu ficar usando Sempre os mesmos produtos Parece que ele não dá Mais os mesmos resultados Sabe Então eu sempre vou Intercalando Usando coisas novas E eu acho que é Exatamente isso Que faz O meu cabelo Ficar sempre Hidratado Ele cresceu Muito rápido Meu cabelo Tá enorme E eu tenho certeza Que é por conta De todos esses cuidados Que eu vou tendo Com ele Ao decorrer De todo esse tempo Então assim O meu cabelo Desde eu Ter cortado Gente eu cortei ele Joãozinho Meu cabelo Vou colocar aqui a foto Pra vocês lembrarem Quem não me acompanha Quem for novo Aqui E já faz Vai fazer três anos Então assim Pra três anos É um tamanho Muito bom Cresceu muito rápido E eu já cortei Algumas vezes Já faz um ano Um ano Acho que eu não tinha Feito nada nele E eu tava me incomodando Por ele não tá com Sabe Mais leve Mais Sei lá Com mais volume E eu sempre vou Atualizando vocês De tudo Os produtos Que vão dando volume Tudo gente Então fiquem aqui comigo Grudadinhos sempre Porque além da minha rotina De tudo que eu mostro Pra vocês Eu sempre vou deixando Vocês Mostrando Do que eu tô usando Naquela semana Do que eu tô usando Naquele mês Quando eu troco O produto Então acho muito legal Essa troca E essa dica E vou mostrando pra vocês Como que reage ao meu cabelo E é muito importante Então fiquem Grudadinhos aqui comigo Tá bom E até os próximos vídeos Um grande beijo Da Lu Tchau, tchau Tchau